hematita estamos trabalhando com luz refletida a nicóis descruzados e usando a objetiva de máximo aumento de 40 vezes na imagem temos um itabirito de granulação fina em cinza claro quase branco temos a hematita em cores mais escuros nós temos a sílica que faz parte desta rocha essa sessão polida não foi bem polida para poder mostrar as reflexões internas de cor vermelho sangue que são típicas da hematita mas que não aparece mais quando a hematita está com o polimento perfeito para diagnosticar a hematita as reflexões internas em vermelho sangue muito brilhantes são extremamente características e muito importantes agora quanto melhor o polimento da hematita menos reflexões internas desse tipo temos portanto aqui vamos ter bastante porque o polimento não foi bem feito de propósito cruzando os nicóis nós temos esta imagem aqui muito escura mas já podemos ver as reflexões internas em vermelho muito intenso vermelho sangue vivo que são típicas da hematita tirando o filtro azul para conseguir mais luminosidade temos esta imagem aqui portanto quando nós temos a suspeita de que o mineral em questão é hematita temos que procurar estes pequenos pontos num vermelho muito brilhante que podem aparecer aqui e lá nas bordas em fraturas ou mesmo dentro dos cristais de hematita quanto melhor o polimento menos reflexões internas características e diagnósticas têm por isso mais uma vez enfatizo a importância de se observar a seção polida mesmo com o polimento apenas inicial para poder detectar esse tipo de feição assim como por exemplo também as figuras de arranque triangulares da galena elas estão lá em grande quantidade quando o polimento está recém iniciando mas à medida que o polimento fica perfeito elas desaparecem e fica mais difícil reconhecer a galena aqui com a hematita a mesma coisa com o polimento inicial essas reflexões internas são muito abundantes à medida que o polimento melhora elas desaparecem portanto reflexões internas em vermelho sangue esparsas são uma característica da hematita e aqui nós temos elas em grande quantidade para mostrar justamente essa feição